A DSM Feministe marca presença nos principais eventos agropecuários do Brasil e por isso o Noticiário Tortuga está em Belo Horizonte, no Parque da Gameleira para iniciar sua cobertura especial da Mega Leite 2024. Está uma beleza o evento aqui no Parque da Gameleira em Belo Horizonte. Essa Mega Leite cada vez maior, cada vez mais importante, atraindo mais gente e com uma amostra de muita qualidade. Quem vai falar para a gente sobre as novidades, sobre a expansão da programação técnica e também de todos os leilões e todos os eventos é o Domício Arruda Silva, que é o presidente da Girolando. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga, Domício. Eu que agradeço mais uma vez aqui, juntos na Mega Leite, a DSM Tortuga, nossa parceira amostra. Está aqui, Mega Leite, cada vez mais mega. Cada vez mais mega. O Oceano, particularmente, a feira cresceu muito, cerca de 1.500 animais em exposição, leilão, julgamento, nove leilões sendo realizados, falando de leite, falando de tudo o que move a cadeia produtiva do leite. Genética, nutrição, manejo, enfim, tudo o que move o leite nesse país. Domício, são quantos parceiros na área comercial também? Porque a gente fala, né? Mega leite, cada vez mais mega e está gigante. Tem piso superior, tem palestras, é interessante. E as pessoas que estão ouvindo a gente, assistindo, venham para o Parque da Gameleira. Olha, nós temos próximos 100 participantes, expositores não de animais. São 170, em torno de 170 expositores de animais, 100 de negócios que estão aqui, como eu falei, desde o material genético, da nutrição, do equipamento, do manejo, veículos. Então, uma exposição realmente que tem crescido muito, né? Quem chega hoje no Parque da Gameleira e vê o que está acontecendo durante a Mega Leite em 2024, se surpreende, porque realmente cresceu a Mega Leite, cresceu em número de animais, cresceu e vai crescer em número de negócios, em comparativo ao ano passado. Número de estandes, participação de público, né? Ontem já tivemos um dia voltados exatamente para a academia, para o trabalho do melhoramento genético, divulgação de sumários, né? Dessas nove raças que estão aqui presentes, todas com o mesmo propósito, que é o trabalho do melhoramento genético. Então, e hoje começando os julgamentos, que a gente está vendo aqui em pista já, é exatamente o sinal do que vai ser a Mega Leite. Um sucesso de exposição, de negócios, né? Para todos os criadores do Brasil e do mundo que nos visitam. Bom, e quando a gente fala de leite, a gente tem que falar também de derivados, né? Os queijos, os iogurtes, tudo que alimenta e nutre o ser humano. E já, desde o ano passado, vocês fazem o festival do queijo Minas Artesanal, simultâneo à Mega Leite, né? Fala sobre esse evento para a gente também. Olha, esse é um evento que foi mais um casamento que deu certo, aí, Mega Leite, com o festival do queijo, tem tudo a ver, do queijo artesanal. A gente traz para a cidade de Belo Horizonte, todo o trabalho da Mega Leite, do material genético, e traz o produto final, que são os queijos, os queijos artesanais, que tem muita força aqui em Minas Gerais, e isso é importante. E mais um atrativo para o criador, para o público. Domício, vocês têm uma atenção especial também para os núcleos femininos, né? Cada vez mais nativa aí o pessoal do Batom. Isso aí, cada vez mais, né? A turma do Batom participando conosco da nossa atividade, com a presença cada vez maior do público feminino. Então, a gente aqui tem algumas atividades voltadas para as mulheres. Você tem aqui no parque um espaço dedicado a elas, né? O girolando delas, né? Um salão de beleza para as criadoras, para os visitantes, para cuidar da beleza também, para as mulheres que participam do julgamento, seja como apresentadoras de animais, que hoje já tem algumas que trabalham nessa área. Então, é isso. A Mega Leite é inclusiva, é trazer todos esses públicos, né? Fortalecer esse movimento do empreendedorismo feminino, que é importante, e a gente cada vez seguindo e avançando e crescendo. Importante falar também que você disse que a entrada é simultânea, mas é gratuita, né? Gratuita, entrada gratuita, tanto da Mega Leite como da Feira do Queijo. Então, dois eventos que, eu digo, é muito bacana. Domício, quando vocês começam a pensar uma Mega Leite, né? Mal termina uma, vocês já estão pensando na próxima, né? Qual é o foco e atenção que vocês dão às necessidades, aos anseios, dos produtores, dos sócios da girolando? Olha, primeiro, quando a gente está trabalhando uma Mega Leite, não espera nem acabar, já estamos aqui, toda a equipe, colaboradores da girolando, pensando no que vai ser a Mega Leite 2025, principalmente porque a Mega Leite tem crescido demais, cada ano ela crescendo com mais novidades, mas o foco é exatamente isso. Primeiro, do associado, do criador, do produtório trailer, trazer o melhoramento genético, os julgamentos comparativos, mostrar o girolando de hoje e o girolando do futuro. Nós tivemos na Embrapa aqui, mostrando todos os sumários, os índices da raça, mostrar todo o trabalho do programa de melhoramento genético da raça que a gente tem feito, os investimentos que a gente tem feito para, como eu falo, o girolando do presente, mas, sobretudo, o girolando do futuro. Qualquer visitante, seja ele é produtor, técnico, estudante, ele vai ter a oportunidade de visitar, de acompanhar o que há de mais moderno na tecnologia para a produção de leite no país. Quando você fala de melhoramento genético, me vem o pensamento de que é um processo dinâmico, ele não para nunca, mas também a gente percebe a evolução de softwares, de programas de gestão, de equipamentos. Eu visitei pelo noticiário Tortuga as leiterias Santa Catarina, com as ordenhas robotizadas, são coisas impressionantes mesmo na produção. A gente vê também a evolução na indústria, no processamento. Aqui a gente tem o queijo artesanal, tradicional, mas tem cada vez mais acessível o alimento à comunidade e também nas soluções dos produtos de nutrição. Você estava falando sobre o melhoramento genético, eu estava pensando, por exemplo, num produto que a DSM Feminist lançou recente, está promovendo, que controla micotoxinas, que é o Micofix. O que você acha dessa cadeia toda, caminhar junta? Não, somos uma cadeia que está unida, esses elos têm que estar sempre unidos. Não existe produtor sem indústria, não existe produtor em indústria sem esse elo do fornecedor de insumos. E uma feira tem essa oportunidade, como é a Megalê, de trazer todos esses atores, como você falou. Nós temos nossos parceiros aqui na parte de nutrição, no caso da DSM. Você tem as cooperativas, que é um outro elo importante nisso daí, grandes cooperativas que participam, a própria OCB apoiando aqui, a OSEM, trazendo as cooperativas para cá, cooperativas de créditos, as cooperativas que processam leite, que captam leite, quem produz. Então, equipamentos, equipamentos, como você falou aí, das mais altas tecnologias, robôs que estão aqui em exposição, ordenhas, carrocél, o que é o mais moderno para a produção de leite, mas também com o foco daquele produtor que está iniciando, que dá assistência técnica, treinhe os programas aqui, sejam eles desenvolvidos pela IMATER, pelo SENAP, pelo SEBRAE, de assistência técnica ao produtor, de software. E aí eu ressalto o produtor de leite. O produtor de leite, ele trata a vaca, na maioria dos casos, pelo nome, não é número. Claro que em rebanhos maiores, você passa a ter até por uma dificuldade, você tem números, mas 70% do produtor de leite do país é feito de pequenos produtores. Ele trata a vaca como uma pessoa da família, ele tem, ele trata ela por nome, seja a mimosa, a branquinha, a borboleta, a lua cheia, a namorada, o nome de uma pessoa que ele quer fazer uma homenagem, então é paixão, é cuidado, é bem-estar, voltados para a produção de leite. Certo. Os animais que produzem leite, as vacas nos compostos, onde elas ficam, elas têm até brinquedo, gente, quem quiser ver. Tem aqui, né? Tem, tem. Tem coçador, tem esponjinha, tem bolinha para brincar, é isso aí. Tudo isso pelo bem-estar dos animais. E olha, quem quiser saber mais sobre a Mega Leite, entra no site da Girolando, está aparecendo aqui embaixo para vocês, vê lá a programação, você consegue acompanhar muitas notícias por lá. E se quiser saber mais sobre nutrição, sobre os trabalhos dos pecuaristas do Brasil inteiro, tanto de leite, quanto de corte, ou de seleção genética, acesse aqui no nosso canal do YouTube as playlists, você vai estar sempre bem informado. Domício, obrigada pela participação, pela presença. Eu é que agradeço, mais uma vez, pela parceria, nossos parceiros, sobretudo, estar aqui na Mega Leite, deixar um convite. Quem não veio, que vem ver o que é a Mega Leite. Tenho certeza que vai sair daqui cada vez mais apaixonado pela pecuária e pela produção de leite desse país. Tá certo, e com respeito ao produtor. Um vídeo novo aqui no canal do YouTube, de segunda a sexta-feira, 4 horas da tarde, tá? Obrigada pela audiência, até a próxima. e até a próxima. Obrigado.